Música Eu coloquei no caminho, mas também eu coloco na beirada da parede Nossa, que ódio Concentra Não tava dando tão certo, nossa, que raiva Não, agora vai, pode ter que ver, agora vai Por favor, ai, menina Mata esse cara aí Que desgraçado, senão ele vai vir tirar o nosso colete Ele tá aqui embaixo Mata ele, tirou um pouquinho do meu colete, mas eu te matei, que desgraçado Vamos lá Vamos lá Agora eu tava lá O que é isso? Você colocou bomba em algum canto? De novo De novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oxe, bora Bernardo 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 Marcou Eu acho que a bateria dele tá acabado Bom Falei Falei Já descaldeu Já descaldeu Não mostrei o que aconteceu comigo É Assustaram A gente Que susto É Assusta a gente Os anos aconteceram uma coisa também Foi aí não, foi lá pela mulher Aí parou tudo Deu ruim Aro sem escorregar Calma, Bernardo Fica sem cuidado Pega, vagabunda Opa, que pariu Agora vou lá na frente Pega, vagabundo Não vai, né? Opa A sacinha de arco Agora... Não, não sei o que é, mas... Não sei o que é, mas... Ah, não, tá preso aqui, caramba... Bora, gente, bora, 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 bora... Bora que já tem! Eita! Descobri um bom lugar, né, pra não ser... ... eita, que pariu, mamão... Nossa, que pariu, amor... Eu tenho um carro ali, amor... ... eita... ... eita... ... eita... ... eita... O meu colete de espalhado não foi meu filho, eu não lembro agora Pensa que ainda vai dar no meu sangue, desculpa ainda Agora eu não tenho fé O meu colete de espalhado Fernanda, presta atenção Gostou que eu saí do palo Tô tentando sair Ai, ela tá chegando assim Ai Tô tentando sair Tô tentando sair Tô tentando sair Ah, eu achei um lugar Segura Tô tentando sair Tô tentando sair É o lado É o lado Partiu Partiu o posto Negócio saco que é Sempre Que ligo Que ligo O que é isso!! O que é isso? Cara, desculpe o problema O que é isso? O que é isso? O cara que é up na mossa dele em cima do caminhão Pera aí, eu tô pendurada. Me atropelou, cai. Ai, eu vou atirando nos caras. Cara, vai pegando. Eu vou atirar. 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 Vou atirar. Fui. Fui. Vou atirar. É uma filha aí. É uma filha! E aí o o Pegou? Pegou o último carro Achou? Bora, bora, bora Só o carro que ele passou Só o carro que ele passou Ele vai... Ele vai... Ele vai... Peraí, peraí Vai, jogou Com lixo Ape, 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 ape Vai Bora que tem pouco tempo agora Vai, avança Vai, avança Vai, avança Aquele santo que tem que ser permanente É bom pra poder pedir Eu vou dar Ai, na frente Ai, não tô sentindo Ai, peraí Ai, peraí Vai, avança Vai, avança Vai, avança Opa, avança e eu gravei eu falei que você vai me soltar uma bolada Nossa, vocês viram? O cara ficou muito ruim O cara dá muro achando que ele está minha alma e não passa Ai, que golpe difícil, senhor O cara da motinha Foi engraçado agora Eu falei, gente, quem é esse que está querendo subir em cima do caminhão? Modo furtivo Modo furtivo Não estou tirando Nãomers Olha só Só falta o ultimo, não, só falta dois Beleza Eu vou dirigindo, e você vai atirando, e o Bernardo vai... paro Eu vou atirar Eu vou atirar Não preciso atirar, atirar somente com o que ele precisava Eu fui usando a micro SMG Minha micro SMG tem silenciador, eu fui chegando perto e atirado Eu vou atirar 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 Agora tá bom Eu vou atirar 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 Chegou Eu já abri Já consegui abri Eu quase consegui não abri Eu não sei que os portões já tá bom Eu tô contando que tá bom há quase tempo Não é? Eu quero não dar um lugar muito de sombra Quando você ainda vai sombra Ok agora eu quero que o tempo eu vou abrido Eu tento me esquivar aesta! Que é a najei! Clave marco! Eu não estou indo para baixo Não, não estou indo para baixo Não chega a matar essa dificuldade Eu quero dizer que nós somos negros, certo? Eu não fico na minha porta, se o Trevor me disser. Mas isso foi apenas uma vez. O que eu estou tentando dizer é que eu só fico na porta. E o que eu faço, eu não quero que os proprietários achem. Falta a missão de pegar a fã, que não avançam os caminhões e levar a maconha. E depois tem que ir naquele rancho do lado do outro. Você sabe? Eu tenho. Na serralheira. Na serralheira. É, um na serralheira e outro no rancho. Eu tenho que ir na terra. Eu tenho que ir na terra, mas eu não vou se recuperar. Eu tenho que ir na terra. Eu tenho que ir na terra. Eu tenho que ir na terra.